Música 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 E Deus é esse, oh, está bonito Oh, que fez o céu, concha a coro de Deus E Deus é esse, oh, está bonito Oh, que fez o céu, concha a coro de Deus E Deus é esse, oh, está bonito O que fez o seu projeto no deserto E Deus estimou o estado perto O que fez o seu projeto no deserto E Deus estimou o estado perto O que fez o seu projeto no deserto Nossa vergonha Nossa vergonha Está exposta debaixo do sol Há muito tempo foi alegria Não há destino, não há palavra Filho do homem, onde a história Com sua boca profetiza Volte à letra Venha, Espírito Haja a palavra Jesus, Filho de Deus Volte a Deus, Filho de Deus Volte a Deus, Filho de Deus Filho do homem, Filho de Deus Filho de Deus, Filho de Deus Volte a Deus, Filho de Deus O que posso dizer Já se põe a esperança Nossa perfora Esta resposta Passou no sol Água e o tempo Foi alegria Não há respiro Não há palavra Filho do homem Muita história Com sua boca Profetiza Forte a respira Venha respiro Haja palavra Jesus Diga Com terra que está Na volta Com o padre de ó Você Volte a respirar Eu posso ouvir 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 Nossa Vida Eu prometi O sorte que vai Eu confetizo sobre ti a vida Eu confetizo sobre ti a vida A vida de Deus Eu confetizo sobre ti a vida Oh terra que está na porta Oh Pai de Deus Volte a respirar Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscitar Aplausos 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 Amém. 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 Amém.